Olá, famílias, tudo bem? Sou a professora Samara do Seis Sonhos de Criança. Hoje, a nossa proposta é o cesto de tesouros, que tem como objetivo estimular a exploração sensorial do bebê. Vamos precisar de um cesto. Caso você não tenha, vamos utilizar a caixa de papelão. Os objetos que vamos colocar dentro são de tamanho, formato, texturas e cores diferentes. É importante não colocar objetos pontiagudos para não machucar o bebê. E também deve ser higienizado, pois com certeza os bebês irão levar a boca. Eu tenho aqui a madeira, colher de pau também. Tenho a peneira, recebe a textura. Tenho o algodão, que é super macio. Tenho a esponja de banho, que é áspera. O bobby, a outra textura. Papel, rolinhos de papel higiênico. Tenho a escovinha. Também a escova de bebê, de cabelo. Tenho o funil. Vamos também usar tecidos. Esse é cetim, mas o outro lado é mais áspero. Então, são duas texturas. Tenho a lã. Tenho o plástico. Dentro desse pote de plástico, eu coloquei várias tampinhas de garrafa. Para quando o bebê estiver explorando, perceba o som que vai produzir. Temos também saquinhos com cheiros. Alfazema. E o outro, camomila. E é isso. O nosso cesto de tesouro está pronto. Faça aí na sua casa, com os objetos que você tiver. Deixando-os de forma visível e atrativo, que instigue a curiosidade do bebê. E quando estiver pronto, é só deixar o bebê brincar, explorar e dar novas funcionalidades. Beijos e até a próxima. Tchau, tchau.